Fala meu povo, nesse sétimo episódio da websérie Orgulho de Ser Bom Vizinho, o Supermercado Pinheiro me convidou para conhecer um pouco mais da sua nova vizinhança, a Caraú. E junto com você, vamos desbravar as histórias, a cultura e as memórias afetivas dessa cidade de povo trabalhador e litoral fascinante. A Caraú, distante 238 quilômetros de Fortaleza, está situada na zona litorânea da região extremo oeste do Ceará. A origem de seu nome vem do rio homônimo pelo qual a cidade é banhada, é indígena e significa rio das gaças. O possuir um extenso litoral e receber águas perenes do rio a Caraú, sua economia gira em torno da pesca, sendo o camarão e a lagosta os principais destaques. Na agricultura, a plantação de coco também tem relevância. Entre seus filhos ilustres está o padre Antônio Tomás, o príncipe dos poetas cearense, que fez parte da Academia Cearense de Letras e é considerado um dos maiores sondetistas brasileiros. Seu litoral é composto pelas praias de volta do rio, Arpoeiras, Espraiado, Aranaú e Bairrinha de Baixo. Sendo o Arpoeiras a que causa mais admiração e curiosidade, por ser a segunda maior praia seca do mundo. Em Maré Baixa, a água recua cerca de 2 quilômetros, formando uma extensa praia de areia branca e piscinas naturais. Para conhecer um pouco mais da cultura e das raízes desse vasto litoral, eu vim até aqui, a praia Barrinha de Baixo, para bater um papo com o seu Eurídez Nascimento, que é pescador, mas que também tira um tempinho aí da sua vida para se dedicar ao museu que leva o seu nome. Então, vamos conhecer um pouquinho mais desse lugar. Seu Eurídez, tudo bom, meu irmão? Tudo bom, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela visita. É um prazer nosso, eu já estou encantado com tanta beleza natural desse lugar e eu quero conhecer agora também um pouco da beleza da história desse país. Vai conhecer agora. Ninguém melhor do que o senhor para me contar um pouquinho disso aqui no museu. Vai conhecer agora porque tem história. Tem história? Tem muitas histórias. Então, vamos conhecer esse museu que leva o seu nome. Como é que surge essa ideia? Resgatando peças daqui da localidade, de cidades vizinhas. Isso é muito interessante. E o que a gente estava conversando antes, que eu achei muito bonito, é de ser um trabalho colaborativo. Você fala que praticamente tudo que tem aqui é de doação. Foi de doação. Não tem nada comprado. Não tem nada comprado. E aí o próprio povo daqui, do lugar que vem doar. Isso. Vê o meu interesse e vê a carença também do povo, do futuro do povo. Os outros chamam de o Museu do Eurídez. Eu disse, não, o museu só tem meu o nome, o museu é nosso. Tem uma imensidão de coisas aqui para a gente ver, mas eu queria destacar aqui. Qual foi a primeira peça e a última que chegou aqui no museu? Eu quero que o senhor me mostre agora. A primeira peça foi esse ferro aqui. Ferro à brasa. A brasa doado pelo vizinho. E tem a data dele aqui? Tem a data de quando existiu e a data de doação. Aqui foi a data de 1915? Talvez foi a data que a pessoa adquiriu ele. Era, que ele tem até mais de 100 anos. Sim. Essa foi a primeira. E a última? E essa, esse secador de cabelo tem 25 anos de uso. E essa máquina aqui foi doada pela mesma pessoa na última vez, na semana passada. Essa foi a primeira e a última. E essas foram no meio das primeiras e a última também chegaram muitas peças. E tem uma coisa que eu achei muito interessante que é feita aqui. Como é um trabalho colaborativo que as pessoas doam e tal. Então tem algumas fotografias ali de pessoas segurando, mostrando a peça. E vamos ver ali as fotos lá. Porque eu sou doido por fotografia. Eu vou perguntar quem é essa figura aqui. Essa figura é um mecânico chamado tiozinho. Ele foi dos primeiros a doar as peças. E aí tem um cabo aqui também, deitado na rede. Deitado. Acho que ele está segurando uma câmera. É uma câmera. De filmagem, que é aquela que está ali. É aquela que a gente já viu ali. Quando ele me doou há 3 anos, ela já tinha 35 anos de uso. Seu Rides, muito obrigado pelo papo, pela conversa, pela aula. Eu que fico agradecido com a visita de todos vocês. Então estava até vendo aqui a câmera de filmagem aqui do nosso amigo, deitado na rede. Então tem muita história para contar ainda sobre essa cidade que tem tanta cultura, que tem uma riqueza tão grande. Quando Deus criou o mundo, caprichou nesse lugar. Em cada grão de areia, em cada gota do mar. Em cada sopro do vento, fez tudo com o sentimento mais sincero e mais profundo. Talvez nem Deus percebeu que nesse dia lhe deu um belo presente ao mundo. A caraú, um presente embrulhado em coqueirais, feito de barcos, jangadas, praias e carnaubais. Enfeitado com histórias, cultura, arte, memórias e o calor do sol quente. Que insiste em misturar o sal da água do mar com o suor dessa gente. Música Legenda Adriana Zanotto